Olá amigos ouvintes e internautas da Uirapuru Jaguaribana, a gente está aqui no auditório do CVT Limoeiro do Norte onde na tarde desta segunda-feira foi realizado o lançamento do programa Qualifica Limoeiro. A gente vai conversar agora com o diretor de extensão e inovação do Sentec, Cleiton Monte. Cleiton, bem-vindo. Qual a importância dessa parceria do Sentec com a prefeitura aqui de Limoeiro para dar esses cursos para esses jovens? Essa parceria vai concretizar a primeira parte de um programa de qualificação voltado para as demandas reais da população de Limoeiro. A ideia é que a gente comece esses cursos, são 300 vagas divididas em 10 turmas que estarão ocorrendo no CVT de Limoeiro e nas comunidades e nos próximos eventos a gente tenha uma programação com mais turmas, com mais vagas e principalmente com cursos voltados para as demandas das comunidades, das associações a partir do processo de escuta da população. O legal também é que a Secretaria de Educação falou também sobre o eixo que está acontecendo em outras localidades do município e possivelmente já teremos aí uma parceria também entre o Sentec e também essas turmas para fazer aí tipo uma qualificação para essas pessoas também. O Sentec ele é um espaço tradicional de inclusão, inclusão e diversidade. Então nós podemos com toda certeza fazer um programa integrado junto ao eixo de qualificar a população que está realizando, que vai realizar o seu letramento, a sua alfabetização nos processos do eixo que possa sair de lá também junto com essa formação e também com a qualificação profissional. Conversamos com o Cleiton Monte de Limoeiro, Arilson Almeida para o Irapuru, Jaguaribana.